O suspeito de ser o responsável por rebeliões em Goiás foi preso neste domingo em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Stefan de Souza Vieira, conhecido como BH, foi encontrado em um apartamento de luxo no bairro de Vila Nova. BH era procurado desde que fugiu do complexo prisional de Aparecida de Goiânia em novembro de 2017. Em menos de cinco dias, o presídio registrou três tumultos. Em 1º de janeiro, o motim terminou com nove mortos, 14 feridos e 100 fugitivos. Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, BH é apontado como líder de uma facção criminosa que atua em Goiás. Ele também é investigado por dezenas de homicídios. A superpopulação é vista pelos especialistas como o terreno ideal para as facções. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo.